Olha, a votação seguirá o horário de Brasília em todo o país. Nosso correspondente Raimundo Ascioli, direto do município de Taruaca, no Acre, esteve em um dos locais de votação e traz mais informações pra gente. Bom dia! Bom dia, amigos. Bom dia, amigos da TV Meio Norte. Falando Raimundo Ascioli, direto do município de Taruaca, no estado do Acre. Nesse momento, a votação iniciou aqui no nosso estado, porque somos duas horas atrasadas em relação à Brasília e o horário da eleição esse ano é unificado. Pra ter uma ideia, a nossa eleição aqui no Acre vai terminar às três horas da tarde. Tá começando agora às seis horas. O Acre tem um eleitorado de 588 mil eleitores, né? Um total de quase um milhão de habitantes. São 588 mil eleitores divididos em 22 municípios. Eu estou falando do município de Taruaca. Aqui, com 40 mil habitantes, nós temos 27 mil eleitores divididos entre zona urbana e zona rural, rios, estradas, seringais, colônias e também áreas de difícil acesso e aldeias indígenas. Então, a previsão aqui é que nós tenhamos uma grande movimentação na nossa cidade. Os candidatos a governo aqui estão numa disputa muito acirrada. Não podemos dizer se vai ser liquidado no primeiro turno ou se nós vamos ter segundo turno. Os números não mostram isso. Então, estamos falando direto da Amazônia, direto do estado do Acre, do município de Tarauacá, Raimundo Ancioli, para a TV Meio Norte. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do nosso estado, tá bom? Um abraço a vocês. Obrigada, olha aí, as eleições lá já começaram a votação desde as seis da manhã para que o horário seja unificado em todo o país. Um abraço a vocês.